Bom, eu estou gostando muito dessa manureração e principalmente do culto de hoje, que ele pôde falar que Deus consegue se manifestar através da matemática e principalmente através dos animais. E também estou gostando muito de conseguir ver a relação que tem entre a gente e os animais, que é a própria criação de Deus.